Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra dois casos de leishmaniose neste ano. Município é o segundo no estado com mais casos de Covid-19. Três Lagoas registra mais de 160 casos confirmados de dengue no início deste ano. Na abertura dos trabalhos do Legislativo, Câmara faz devolução de 11 milhões de reais ao Executivo. Chuvas evidenciam falta de infraestrutura em Três Lagoas. O prefeito de Três Lagoas se reúne com o governador e com o chefe da Casa Civil para discutir obras para o município. O secretário de Administração fala sobre as negociações salariais com os sindicatos. Piracema termina neste mês e PMA faz balanço do período de defeso. Patrulha Rural recebe novos armamentos e munições. E hoje nós vamos saber quais são as principais causas, as principais doenças que podem ser desenvolvidas no ambiente de trabalho. Seis horas e trinta e cinco minutos agora, seis e trinta e cinco. Vamos saber agora o destaque da Beatriz Benedetti para esta quarta-feira. Bia, seu destaque para hoje. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Ontem, um homem de 70 anos foi atacado por abelhas aqui no bairro Santa Luzia. Já já eu volto com mais informações. Combinado, Bia. Vamos agora saber o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você e bom dia para toda a nossa audiência, viu? Nós vamos falar de um passageiro que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com mais de treze quilos de entorpecente. Daqui a pouquinho eu conto em detalhes toda essa história. Combinado, Albert. Agora são seis horas e trinta e seis minutos, seis e trinta e seis. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e sem a possibilidade de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinha aqui no RCN Notícias. 25 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas, com umidade relativa do ar em 84%. E eu acho, Ana, abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas, que a gente vai ter um respiro aí nessa chuva toda, né? O céu está parcialmente nublado e um sol bonito aí já aparecendo, né? É, vou até pedir para o nosso cinegrafista, o Edson Carlos, abrir um pouco mais a imagem aí para quem está pela TVC e pelas redes sociais, né? Para que a gente possa ver um pouco mais o tempo aqui em Três Lagoas. Olha só, né? Nós estamos vendo imagens, inclusive, neste momento, da Avenida Angelina Tebbit, ali no bairro Santa Luzia. Agora, olha só o sol aí aparecendo, né, Antônio Luiz? É, muito bom. O solzinho está aparecendo, mas não se anima muito não, viu? Não anima muito não, porque tem... Sério, Ana? É, porque tem possibilidade de pancadas de chuva para hoje, tá? A previsão para esta quarta-feira indica sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado. Segundo o CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aqui de Mato Grosso do Sul, devido à disponibilidade de umidade e o aquecimento diurno, há probabilidade para pancadas de chuvas de intensidade fraca moderada. Nas regiões central, norte e oeste do estado, podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos. No estado, estão previstas temperaturas mínimas aí entre 20 e 24 graus e a máxima de até 33 graus. Aqui para Três Lagoas, na região do Bolsão, a mínima será de 31 graus. Na capital, espera-se mínima de 22 e máxima de 28. Então, tem previsão de chuva para esta quarta-feira até amanhã, né? Até amanhã, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, tem previsão de chuva para todo o estado e tem possibilidade de pancadas de chuvas para esta quarta-feira em Três Lagoas, né? A gente já vê o sol aí aparecendo, né? Quem vê assim fala, ó, o sol voltou, né? Acabou a chuva. Não, gente, não acabou a chuva ainda não. É verão e a qualquer momento pode, então, dar essas pancadas de chuva, tá? Fica preparada aí, anda sempre com guarda-chuva, com uma capa, que a qualquer momento do dia pode chover. Seis horas e trinta e nove minutos agora. Seis e trinta e nove. Gente, a gente já começa o jornal falando aí de uma notícia tão triste ontem, né? Que ganhou tanta repercussão nas redes sociais, na mídia, em toda a imprensa estadual, que foi um idoso, que foi atacado, gente, por abelhas. Um idoso de 70 anos, ele foi atacado por diversas abelhas ontem, enquanto ele fazia a limpeza de um terreno no bairro Santa Luzia. A situação assustou os moradores da região. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetia. Os moradores do bairro Santa Luzia, em Três Lagoas, tiveram um grande susto nesta terça-feira, quando avistaram um idoso de 70 anos, ajoelhado na praça do bairro e sendo atacado por abelhas. José Severino da Silva estava fazendo limpeza em uma área próxima à praça, quando foi atacado. Ele chegou a sair correndo do local, mas as abelhas o alcançaram. Foi necessária a ajuda dos moradores, que desesperados jogaram água e veneno no corpo do homem para espantar as abelhas e até a chegada do corpo de bombeiros. Uma moradora do bairro presenciou a cena assustadora e conta como tudo aconteceu. Saí na janela, vi o hippie passando e gritando, e o povo gritando, abelha, abelha, abelha. Aí a hora que eu olhei para lá, eu vi o senhorzinho agachado com muita abelha no corpo, sabe? Aí eu pensei comigo, eu não vou lá, eu não posso ir lá. E minha menina, em planto, sabe, ligando para o bombeiro, ligando, ligando, e ela atende o bombeiro, atende o bombeiro. E acho que eles atendiam, mas não dava para falar, sabe? Aí o menino passou aqui e falou, o bombeiro já está vindo. Aí, como eu estava com veneno de pernelonga em casa, aí a menina, a mulher, a senhora que socorreu o senhorzinho, ela falou assim para mim, senhora, se ela não tem veneno, se ela não tem outro. Eu falei, eu tenho veneno aqui, daí peguei e dei para ela, né? Aí ela foi lá com veneno, peguei uma coberta, dei para ela, aí ela achou uma outra coberta, ela se cobriu, sabe? Aí ela apareceu aqui chorando, sabe? Em planto de choro falando, sabe? Sobre o senhor, ela achou que ele tinha morrido. Aí o bombeiro chegou, e aí eu acho que ele já estava, já tinha desmaiado, sabe? Aí ele estava desmaiado lá e o povo, depois nós não vimos mais nada, porque o carro do bombeiro tampou, né? E a gente não viu mais nada. Aí o rapaz, o vizinho aqui também levou a água, sabe? Para jogar nele, o povo pedindo água. Foi feio. De acordo com as informações do corpo de bombeiro e dos moradores aqui do bairro, José Severino estava fazendo a limpeza deste terreno quando foi surpreendido pelas abelhas. Ele correu para tentar se salvar, mas não foi muito longe. Ele parou aqui na praça do bairro Santa Luzia, logo em frente ao terreno que estava limpando. Logo perdeu as forças, se ajoelhou e continuou sendo atacado pelos insetos. O primeiro sargento do corpo de bombeiros, Roberto de Souza, esteve no local e ajudou no resgate do seu José. Ele explicou para a nossa reportagem que, ao atender a ocorrência, percebeu que seria um procedimento difícil. Foi necessário tirar as abelhas do rosto do idoso, como também do nariz e da boca, para conseguir levá-lo até a viatura do SAMU. Se os paramédicos fossem até seu José, também seriam atacados. Ele relata como foi o resgate de José Severino. A gente deslocou aqui, assim que recebemos o aviso, várias chamadas aqui entrou, o rapaz estava no chão, estava sendo atacado. A gente deslocou com a viatura rapidamente, já fomos equipando dentro da viatura, colocando roupa de apicultor. Chegamos no local, tinha várias pessoas com cobertura, e dando socorro a eles, o rapaz também, e jogando água com sabão, e como também passou veneno. Nesse momento que nós chegamos lá, o pessoal nos comunicou que ele estava fazendo um corte num terreno vazio de desmatamento, e de lá ele saiu correndo e já deitou lá do outro lado da praça. E já veio que o devido a ele vem se batendo, devido a quando se bate, o forte odor já junta mais abelha nele. Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência encaminhou o idoso para o hospital auxiliadora. De acordo com a unidade médica, ele foi atendido, medicado e está internado em estado de observação. Seu José levou mais de 500 picadas de abelhas. A recomendação que o Corpo de Bombeiros faz é, caso seja surpreendido por um ataque como esse, é importante tentar achar um local para se proteger e chamar a ajuda imediatamente. Olha, gente, que situação, né? Dá até agonia da gente ver esse vídeo, desse senhor sendo atacado por essas abelhas. Que dó, gente, que dó, assim. Olha, e ficou alerta aí para a população, né? Não é o primeiro caso que é registrado, inclusive, aí no bairro Santa Luzia, nesta região da cidade. Outros casos também já foram registrados em Três Lagoas. São 6h44. Eu vou ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert tem mais informações para a gente agora sobre esse caso, inclusive a respeito do estado de saúde desse idoso que foi atacado ontem por essas abelhas. Oi, Albert, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, viu? Nós estamos ao vivo aqui na Praça do Santa Luzia, aqui entre as lagoas, mais precisamente no local, viu? Onde o Corpo de Bombeiros encontrou esse idoso, né? Que foi socorrido aqui, ó. Bem aqui, né? A gente viu aqui que ainda tem algumas abelhas, né? Algumas abelhas que estão mortas aqui. A gente conversou também, Ana, com alguns moradores aqui, né? Alguns moradores aqui em volta, aqui da vizinhança aqui, e eles relataram que estão com medo, viu? Dessas abelhas voltarem, porque continua muitas abelhas bem próximo, bem aqui ao fundo, né? Das nossas imagens ali, tem uma árvore ali que ainda continua com algumas abelhas ainda. E aí os moradores aqui pedem para o Corpo de Bombeiros, né? Venham aqui para tentar amenizar a situação, porque algumas abelhas ainda continuam rondando aqui o local, viu? Ana Cristina, ontem eu conversei, no fimzinho da noite ontem, eu conversei com o filho, né? Do seu José Severino, o Marcelo de Souza, que foi atacado ontem por um enxame de abelhas, né? E ele fala do estado de saúde aí do pai. Vamos conferir. Bom dia, pessoal. Aqui é o Marcelo, filho do seu José, que foi atacado hoje pelo enxame de abelhas. triste a cena, para quem viu. Mas o importante é que ele está bem, firme e forte. Graças a Deus, que ele não tem alergia, porque senão não teria resistido ao acontecido. Foi internado, somou o bombeiro, socorreu eles lá. Era uma força, um pessoal que estava passando também no local. ajudou. Quero agradecer aí, de coração. E ele vai seguir dois, três dias internado por conta de risco, né? Vai ficar internado, mas corre bem e logo terá alta aí. Obrigado por todos. Que dê a nossa força aí. Deus abençoe a todos. Tá aí, né, Ana? A gente conversou aí com o filho, né, do seu severino aí, o Marcelo de Souza, que atendeu a nossa equipe ontem, bem no finalzinho da noite, dando essa notícia do estado de saúde do pai aí, mas ele continua em observação, viu? Mas medo, medo, muito medo aqui do pessoal, aqui da população, aqui em volta da Praça do Santa Luzia, dessas abelhas, que essas abelhas não voltem aí, né, Ana Cristina? Eu volto com você. Realmente, Albert, né? Graças a Deus que esse senhor, esse idoso está bem. Olha que o filho disse que ele não tem alergia. Já pensou, gente, a pessoa que tem alergia é alérgica à abelha, picadas? Olha aí. O Albert é. É. Ele pode contar mais sobre isso. É, Albert, você, inclusive, é alérgico à picada de abelha? Sim, sim, Ana. Eu sou alérgico à picada de abelha, né? E eu não aguentaria, viu? Três, quatro, cinco picadas. Teria que ir imediatamente aí pro hospital, né? Porque a picada de abelha em mim dá uma alergia tremenda. Não consigo mais respirar. O inchaço é imediato. Portanto, algumas pessoas que têm alergia de abelha, quanto eu, um ataque como esses aqui seria fatal, viu? Ô, Ana, a gente acabou de ver aqui o carro do Corpo de Bombeiros, viu? O carro do Corpo de Bombeiros acabou de chegar aqui na Praça do Santa Luzia, né? Nós vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Tá ali o carro do Corpo de Bombeiros aqui. A gente tá acompanhando ao vivo. Deve ir até o local, né? Pra ver se ameniza a situação das abelhas, porque algumas abelhas ainda continuam rondando aqui o local aqui, a população aqui da Praça do Santa Luzia, né? Então, o trabalho do Corpo de Bombeiros continua pra conter essas abelhas aqui que são bem agressivas, viu? Exato, Albert. O espaço está aberto pra você, então, pra que a gente possa continuar falando sobre esse caso. Só peço cuidado pra você aí, Albert, viu? Pelo amor de Deus, já que você é alérgico, né? A picadas de abelha, cuidado. E a gente acompanha aí com o nosso cinegrafista, então, a chegada do Corpo de Bombeiros no bairro Santa Luzia, onde, infelizmente, aconteceu esse caso ontem. Um idoso aí foi atacado por várias abelhas. Ele teve mais de 500 picadas de abelha. Gente, pode isso. Imagine a dor desse senhor. Chega a me dar arrepio quando eu vejo aquele vídeo, aquela imagem. Imagine a dor que esse senhor sentiu, né? E tá certo os moradores de ficarem preocupados. Bem aí na frente da pracinha tem a igreja de Santa Luzia. É um local bastante movimentado. Tem as missas aí, então, é preciso ter muito cuidado. Tem a pracinha aí, o local que as crianças ficam, os idosos, inclusive, a academia, né? Os aparelhos da academia ao ar livre. Então, é uma via muito movimentada, uma avenida que dá acesso para o cemitério municipal, dá acesso para os conjuntos habitacionais Novo Oeste. Tem muito movimento essa avenida e a gente espera que não aconteça novamente outro ataque de abelhas aí aos moradores. Enfim, é quem esteja passando pela pracinha do bairro Santa Luzia. Daqui a pouquinho, então, o Albert volta com mais informações a respeito desse trabalho do Corpo de Bombeiros, que eles não podem exterminar, né? As abelhas, mas devem removê-las, enfim, para outro local, né, Antônio Luiz? Isso. Deve ser feito esse trabalho. Tem todo um procedimento que precisa ser feito, que ele não pode matar as abelhas, né? É isso? Geralmente, tem apicultores que trabalham consorciados com o pessoal do Corpo de Bombeiros justamente para fazer isso, fazer a remoção de toda a colmeia, né? Porque a gente não pode exterminar as abelhas, né? Elas não fizeram isso por maldade com esse senhor. É um sistema de defesa, mas a gente corre esse risco. Sim, a gente já viu casos, inclusive eu já comprei casos de uma pessoa que morreu aqui em Três Lagos quando foi atacada por abelha, entrou na água, que também não é recomendável, né? A pessoa entrou no banho, enfim, acabou morrendo ali também. Então, assim, vários casos já foram registrados aqui em Três Lagos por ataques de abelha. E a gente volta a falar sobre esse assunto e a gente fica torcendo aqui para que esse senhor se recupere o quanto antes, né? E volte para casa logo. 6 horas e 51 minutos agora? 6 e 51? A gente fala agora sobre segurança pública porque a Patrulha Rural da Polícia Militar de Três Lagos recebeu armamento portátil e munições para reforçar o policiamento em todas as unidades dos 23 municípios que compõem o comando de policiamento diário, o CPA 2. O Israel Spindler conversou com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagos e tem mais informações. Nesta semana, a Patrulha Rural do CPA 2 recebeu o reforço de armamento e é sobre este assunto que eu converso agora com o Tenente Coronel Ormai. Que armamentos são esses, Tenente Coronel? São calibre 12, três pingais de calibre 12 e um fuzil T4. Agora, este armamento vem para reforçar a Patrulha Rural. Que tipo de fiscalização essa patrulha faz aqui na região do CPA 2? A Patrulha do CPA 2 abrange 23 municípios, inclusive o de Três Lagos e o armamento usado realmente condiz com o ambiente que está sendo utilizado, que é um T4, um fuzil e as calibre 12. Agora, a gente fala muito de crimes na região urbana, mas a criminalidade também acontece na zona rural e por isso se faz presente a Patrulha Rural da Polícia Militar. gostaria que o senhor falasse a fiscalização que é feita, como que é feita essa abordagem na zona rural. A Patrulha Rural realmente ela nasceu do princípio do policiamento nos campos, o campo mais seguro. No campo nós temos os furtos, temos roubos e temos o abjeato também, que é o furto de gado. Recentemente tivemos agora um furto de um trator que foi recuperado pela Patrulha Rural e se faz necessária a presença do Estado também nessas regiões. atuando de maneira coerente também com todos os crimes que ali são praticados. Muita gente acredita que Três Lagoas é uma região de floresta e por isso acho que a zona rural é uma área tranquila. No entanto, a gente também tem aí a criação de bovinos, de equinos, suínos, onde o crime também acontece. Uma estatística desses crimes e que a Polícia Militar está trabalhando para combater esses crimes? No campo nós temos muitos produtos de grandes valores. nós temos o maquinário que é usado na agricultura, os próprios insumos agrícolas também que são de grande valor que os meliantes ficam de olho nesse tipo de produto que é muito caro. E a Polícia também ela se faz necessária para esse tipo de para coibir esse tipo de delito. Como é que funciona para acionar a Polícia a Patrulha Rural? É um telefone diferenciado 190 ou é o mesmo? Pode ser acionado pelo 190 que o nosso copom está ligado diretamente às viaturas da Patrulha Rural. Em qualquer cidade que você esteja liga o 190. Nós temos a Patrulha do CPA2 que atua em toda a área na Costa Leste e na Zona Norte e a Patrulha Rural também do 2º Batalhão. Qual é o efetivo dessa Patrulha Rural hoje aqui em Três Lagoas? O efetivo nós estamos com nove policiais a Patrulha Rural do 2º Batalhão e a Patrulha Rural do CPA2. Ambos trabalham conjuntamente. Há um reforço para essa patrulha que a gente está vendo é recebimento de armamento mas de viaturas e também de homens? Sim, sim. As viaturas da Patrulha Rural são específicas para o uso da Patrulha Rural e caso a Patrulha Rural necessite de reforço policial são os batalhões de áreas que vão prestar esse apoio. Está certo, Colena. Muito obrigado pelas informações. Então está aí. um reforço de armamento para a Patrulha Rural do CPA2. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel. 6 horas e 54 minutos agora. 6 horas e 54. Nós falamos agorinha a respeito de ataques de abelha ontem a um idoso aqui de Três Lagos. Eu já falei que vários casos foram registrados aqui na nossa cidade. Inclusive, a vereadora Sirlene dos Santos está dizendo aqui que o pai dela faleceu. O pai dela foi atacado por abelhas. É verdade, o vereadora. Ele morava lá no distrito de Arapuá, foi atacado por abelhas, infelizmente faleceu também. Obrigada, viu, vereadora. É triste essa situação. Eu quero agradecer aqui a audiência também do Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros. Ele diz bom dia, Ana Cristina, de volta ao trabalho. Boa quarta-feira. Obrigada, Tenente Cândido. Chega de férias, né? Tira tantas férias do Tenente Cândido, né? Brincadeiras à parte, né, gente? Merecido descanso. Obrigado pelo, né, pelo estar sempre aí com a gente, sempre passando informações. É uma pessoa bastante prestativa com a imprensa, o Tenente Cândido retornando ao trabalho. 6h55, por falar em Corpo de Bombeiros, vamos ao vivo novamente com o Albert Silva. O Albert está lá na pracinha do Santa Luzia, onde aconteceu esse caso ontem, esse ataque de abelhas a esse idoso. Oi, Albert, como que está a situação por aí? Oi, Albert, vamos ver o microfone aí, o som. O Albert está na pracinha do Santa Luzia, né, acompanhando aí o trabalho do 5º Grupamento de Corpo de Bombeiros. Agora, em a pouco, a gente viu uma viatura do bombeiro aí no local. Eles permanecem por aí ainda, Albert? Continua assim. Não, nós estamos num probleminha com a conexão com o Albert, 6h56 agora, 6h56min, daqui a pouquinho então a gente volta ao vivo com o Albert Silva, né, o Albert está verificando a questão do som para a gente trazer mais informações aí direto da pracinha do bairro Santa Luzia, onde aconteceu esse ataque aí de abelhas a esse idoso ontem, como a gente já mostrou agora em há pouco, então as pessoas precisam ficar bastante atentas alertas aí em relação a essas abelhas, esses enxames de abelha. Eu quero agradecer aqui também a audiência do Gilson Botaro na sintonia, obrigado viu Gilson pela audiência, a Elisângela Gomes também, a Ana Azambuja na audiência, a professora Gedalva Tenório, obrigada viu professora pela sintonia, a Dina Souza, a professora Gedalva inclusive diz aos flamenguistas um lenço para secar as lágrimas, mas a senhora gosta de provocar, ai professora, coitado dos flamenguistas, tadinhos, eu também estou morrendo de dó. Eu também. Você também? Estou chorando. Coitado gente, ah professora, né? Um abraço para os flamenguistas, Flamengo perdeu ontem, hein? O Floresvaldo Quirino também na sintonia, a vereadora e a professora Cirlene dos Santos, obrigada viu vereadora pela audiência, o tenente Cândido também na sintonia, a professora Cidolina, né? Professora, obrigada pela audiência, Cidolina Silva, a Lúcia Fernandes também está aqui comigo, a Marina Silva Santos na audiência, a Dina Andrade, a Rosana Batista também, a Francernete Lima está em Cianorte, no Paraná, ela diz que lá o tempo está sol, ai que bom, né? Aqui em Três Lagos o sol já apareceu, tomara que continue assim, né? Ai vamos dar uma trégua na chuva, né? Chega de chuva, choveu demais, né gente? Juscelino Gomes também na audiência, obrigada, vamos ao vivo novamente com Albert, 6 e 58, Oi Albert, como que está a situação por aí na Praça do Santa Luzia? Oi Ana, então, a chegada do Corpo de Bombeiros, a gente acompanhou aqui a chegada do Corpo de Bombeiros, estou aqui com o Sargento Roberto, né Sargento, que, no momento aqui do nosso link a gente viu que a viatura acabou de chegar aqui, qual que é o trabalho agora de manhã? Bom dia. Agora de manhã vai ser o seguinte, que ontem devido ao grande alvoroço delas, não deu para fazer o isolamento, né? Aí eu retornei para fazer o isolamento, entrei em contato com o proprietário do terreno, para que elas venham providenciar um próximo rapaz para limpar, mas que usem uma roupa de apicultor. Tem muitas abelhas ali, a gente viu que vocês chegaram a entrar ali, tem muitas abelhas ali? Segundo a informação do rapaz que tomava conta da praça aqui, disse que tem vários focos de abelha ali dentro, um rapaz que trabalha que tomava conta da praça, naquele terreno ali, no outro lado tem vários focos. Ele foi, foi o que ele repassou para nós. Ali, agora não sabe se no dia ontem foi todos eles que avoraçou, né? Pelo menos um que avoraçou fez aquele problema todo ontem. O senhor estava ontem na ocorrência? Estava, estava socorrendo um rapaz, estava no chão ali. Como é que era a situação, sargento? A situação dele porque ele estava muito mais debilitado já, devido a suplicada, e a idade dele que é avançada, 70 anos, e já tinha umas entrando no nariz dele, no ouvido, e a gente fez o rescaldo, a limpeza dele todinha ali, dei uma limpeza dele todinha em geral, para depois passar para o SAMU, que ele encaminhou ele para o hospital. E o trabalho? Qual foi o trabalho que vocês estão fazendo ali? Só o isolamento mesmo? Orientar aqui os vizinhos aqui a tomar cuidado. É, o trabalho de orientação aos vizinhos, né? E também agora a dona do terreno, que a gente já fizemos contato com ela. E a orientação para não mexer ali é visar o pessoal os transeuntes aqui da praça, para não entrar ali, para fazer necessidade de alguma coisa e pode ser atacado. Sargento, a gente viu também que tem bastante moradores de rua aqui, né? Perigo, risco para eles também, né? É perigo para eles, porque a gente veio fazer já essa prevenção de manhã cedo e já dá um conselho para eles avisar eles, né? Obrigado. Tayana, a gente conversou aqui com o sargento Roberto, né? Orientando a população aqui, né? Dessa região aqui para tomar cuidado, porque infelizmente essas abelhas ainda continuam. Eu volto para vocês. Albert, pergunta para ele se aqui o Corpo de Bombeiros recebe muitas ocorrências, muitas solicitações por enxames de abelha, locais que tem abelhas aqui na cidade. Sargento, vocês recebem muitas chamadas com relação aí a problema com abelhas? Está geral, né? Devido ao grande alto número de desematamento, está geral. Principalmente na época da chuva, agora que elas desbandam para a cidade. Tem algum bairro mais específico que tem mais essas chamadas ou não? Não, geral, cidade geral. Nós estamos cercados do desmatamento por fora da cidade, né? Então, é geral. E elas acabam vindo para a cidade, né? Elas emigram para a cidade, né? Qual que é o tipo de abelha que atacou esse senhor, essas abelhas? Qual foi o tipo de abelha que atacou o senhor? Esse aí, provavelmente, pelo nosso conhecimento, é a Europa. É uma abelha perigosa também, né? Perigosa, perigosa, muito perigosa. Principalmente para as pessoas alérgicas, né? É, Ana. Então, tem que tomar muito cuidado, viu? Para uma pessoa que é alérgica aí, ele falou assim que ontem, a gente estava relatando que ontem, né? Tinha uma moça, né? Que passou e ontem foi picada, teve que ser medicada porque ela era alérgica, né? Várias pessoas, tanto ela como outras pessoas também, que já foi tomado medicamento devido a isso aí. Estavam no local ontem aqui, né? Estavam aqui no local e estava passando também, né? Teve gente que tentou socorrer as pessoas e outros vários estavam com cobertores, cobertos para não ser picados. Obrigado, sargento. Deixar o sargento, agora que ele ainda tem que losar algumas, isolar algumas áreas aqui, Ana Cristina, e orientar alguns vizinhos aqui, porque essas abelhas, infelizmente, ainda estão ali. Exatamente, Albert e Silva, nossa, olha, fala assim, me dá cada arrepio só de falar dessas abelhas, menino do céu, me dá até uma coisa horrorosa, assim, e fica, então, né, Albert, um recado para as pessoas quando forem picadas, principalmente para quem é alérgica, às vezes as pessoas nem sabem, né? Que são alérgicas, mas para que tomem todas as medidas necessárias, medicamentos, inclusive, já sonem, inclusive, o corpo de bombeiros, SAMU, para que essas pessoas possam ser socorridas a tempo, serem medicadas a tempo, né? É verdade, Ana, ontem ele estava me relatando ali, né, que uma mulher, ela tomou uma simples picada de abelha, teve que ir para o hospital aí porque ela era alérgica, então, abelhas são o problema, tem que tomar muito cuidado, a gente sabe que as abelhas, né, faz parte aí do nosso ecossistema, né, mas tem que ter muito cuidado. Infelizmente, com esse crescimento, né, populacional, as abelhas vêm aqui para a cidade, né, a gente que vem aí, infelizmente, tomando territórios aí dos animais, desses bichos, infelizmente, vem aqui para a cidade, então, a gente acaba, né, se deparando com esse tipo de situação aí, a culpa é nossa, né, eu volto com você. Obrigada, Albert, pois é, o que o corpo de bombeiros, né, o militar acabou de dizer aí, por conta dessa questão das florestas, né, hoje, eucalipto para tudo quanto é lado, né, muito desmatamento, as abelhas acabam vindo para o perímetro urbano e acontece isso daí, a gente tem visto isso com os animais, aves, inclusive, a gente mostrou aqui no mês passado uma reportagem de um tucano que estava lá no saguão do aeroporto, os tucanos, gente, na cidade, né, escolhendo locais aí como saguão do aeroporto para habitar devido a essa questão aí de desmatamento, é complicado e fica o alerta, então, para a população em relação às abelhas, muitos casos, muitas ocorrências registradas na cidade e constantemente o corpo de bombeiros tem sido acionado. Eu quero agradecer aqui a Maria Nenê, ela diz, Oi, Ana, bom dia, olha, minha irmã mora ao lado da Praça do Santa Luzia, eu estava lá na casa dela na hora do ataque das abelhas, deu medo, obrigada, viu, Maria, eu imagino mesmo, já pensou, gente, meu Deus, o Paulo César também na audiência, o Paulo César, Antônio Luiz, está perguntando a temperatura de Selvíria, a gente falou aí, né, da temperatura de várias cidades aqui na região e o Paulo César está perguntando, cadê a temperatura de Selvíria, o Antônio Luiz? Vamos lá, vamos lá, nesse momento em Selvíria está a 25 graus lá em Selvíria, máxima será de 31 no dia de hoje e a previsão é de chuva, viu, 80% de chuva para Selvíria. Olha aí, Paulo César, a temperatura de Selvíria, né, Selvíria que fica aqui na região leste do estado também, pequeno município de Selvíria, está aí a previsão do tempo também, obrigada, viu, querido, pela audiência. 7 e 5 agora, eu quero agradecer aqui também a Maria Regina dos Santos, o Mário Soares na audiência, a Margarete Lopes sempre com a gente, né, Margarete, esse aqui é o Carlos, ele está lá no bairro Santa Rita, obrigada pela audiência, a Bia Garcia, Leonora Marques também na sintonia, o Jurandir dos Santos, né, ele diz, bom dia Ana, na próxima o nosso Mengão levanta a taça, o nosso não, o Serro, viu, o meu é Tricolor, o meu é São Paulo, viu, o Jurandir, o Neves Marques também na audiência, obrigada querida pela sintonia, o Marco Jesus, o Arão Neves também, ele diz, bom dia Ana, manda um abraço para o Pimba aqui do bairro São João, da Vila Zucão, um abraço para todos os moradores do bairro Vila Zucão, para o Pimba, todos na audiência, daqui a pouquinho a gente continua lendo mais recadinhas e fique à vontade, tá gente, pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando, você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC para você interagir com a gente. 7, 6, vamos no intervalinho e eu volto para falar dos casos de dengue e leishmaniose, viu gente, a situação é preocupante em relação a dengue e também em relação a leishmaniose, é daqui a pouquinho. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil, Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes VCL, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, e o era. É o Grupo RCN Yeah, yeah, yeah A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, tele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Mato Grosso do Sul ganha mais energia com o Conta de Luz Zero. O governo do estado ampliou o programa Conta de Luz Zero, que paga a energia elétrica de famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. Se eu fosse Luz Zero, estávamos totalmente no escuro. Então, eu sou imensamente grata por isso que aconteceu. O Luz Zero mudou nossa vida. Estamos muito felizes. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. 7 horas e 9 minutos, 7 e 9. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. E olha, gente, a gente fala agora de saúde porque a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas divulgou o boletim de monitoramento da dengue e também da leishmaniose referente à quinta semana deste ano. De acordo com o boletim, nesta semana foram notificados 90 casos suspeitos de dengue, todos aguardando ainda resultado de exames laboratoriais e até o momento foram contabilizados 161 casos positivos de dengue no decorrer deste ano. Em relação à leishmaniose, nesta quinta semana não houve casos suspeitos registrados. No entanto, foram incluídos dois casos positivos de leishmaniose visceral, um referente à primeira semana sendo uma mulher de 40 anos moradora do Parque São Carlos. E o outro caso referente à terceira semana deste ano, um homem de 57 anos morador do centro. Portanto, Três Lagoas contabiliza cinco casos notificados e dois casos confirmados de leishmaniose neste ano. Olha só, gente, duas pessoas com leishmaniose na cidade, dois casos confirmados no início deste ano. a gente tem falado bastante sobre a leishmaniose. No ano passado, salvo engano, foram 19 casos confirmados de leishmaniose na cidade, muitos casos registrados. A população precisa ficar atenta, não só em relação à dengue, mas também em relação à leishmaniose, que é uma doença silenciosa. Muitas pessoas não sabem o sintoma da doença, por isso que é importante manter os quintais limpos, livres aí de locais em que o flebótomo, que é o mosquito que transmite a leishmaniose, possa estar. Então, é importante evitar folhas, frutos aí no chão, nos quintais, manter os quintais limpos. Tanto em relação à leishmaniose, também com relação à dengue, água parada por conta do Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue. Nós estamos num período de chuva, período de calor, que é o período propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Então, dê uma verificada no seu quintal, olha se não tem água acumulada para evitar aí mais casos de dengue. Só neste ano, mais de 160 casos confirmados de dengue aqui na cidade, hein? Está complicada a situação em relação à dengue, à leishmaniose. Todo cuidado é pouco e a população também deve fazer a sua parte. O poder público faz a sua, mas a população também. Até porque limpar a casa, manter a casa limpa, os quintais limpos é obrigação de cada morador. 7h12 agora, 7h12min, vamos ao vivo com o Albert. O Albert tem informações agora do setor policial para a gente. Albert Silva, quais são os destaques do setor policial nesta manhã de quarta-feira? Bom dia novamente para você. Pois é, Ana, vamos para as ocorrências das últimas 24 horas aqui em Trusagos e também em toda a região. A Polícia Rodoviária Federal prendeu 13,2 kg de maconha na manhã de ontem. Isso aconteceu no município de Água Clara. Os policiais rodoviários federais aí estavam fiscalizando na BR-262, abordaram um ônibus de viagem, um passageiro acabou demonstrando nervosismo, levantou aí suspeita dos policiais e aí o que aconteceu, mano? Eles fizeram uma vistoria na bagagem desse homem que demonstrou todo esse nervosismo aí. A equipe encontrou vários tabletes de maconha dentro da mochila dele, viu? Ele disse que iria receber, né, uma quantia e levaria esse entorpecente de Campo Grande até a cidade de Belo Horizonte. Ia receber aí R$ 1.500,00 para o transporte. Ele foi preso em flagrante. A droga também foi encaminhada. A polícia judiciária local está aí. Não compensa, né, fazer esse tipo de crime aí porque os policiais estão aí atentos, viu? e acabou aí detendo aí esse homem que iria levar 13 quilos de maconha até a cidade de Belo Horizonte. Interrompeu aí o destino dele. Olha, vamos falar agora de um furto porque uma mulher de 36 anos, moradora do SEDSUL, Ana, ela disse que por volta das seis e meia da tarde de ontem estacionou o carro em frente à sua residência e dentro do carro ela deixou a bolsa, uma bolsa feminina, só que ela não ficou atenta, o carro acabou ficando aí com a porta aberta, né? Fácil aí para os bandidos. Na hora que ela retornou ela viu que a bolsa dela não estava mais no local, levaram a bolsa aí com todos os documentos. Ela procurou a DEPAC e também fez aí o boletim de ocorrência, Ana. E a gente segue também falando aqui das ocorrências das últimas 24 horas, nós falamos ontem, vamos falar hoje de novo sobre estelionato, porque um homem de 26 anos também procurou a delegacia de pronto atendimento para registrar aí uma ocorrência, pois ele conheceu um anúncio através das redes sociais aí do Instagram, né? Representante de uma financeira financeira, né? De muito nome conhecido aqui no Brasil inteiro, viu? Essa financeira entrou em contato aí com esse homem, né? Ele que ficou interessado aí em fazer um empréstimo, só que a financeira falou assim, ó, a gente vai fazer um empréstimo para você, mas primeiro você tem que pagar o valor de R$ 2.050,00 referente ao IOF. Beleza, ele foi lá e fez o depósito, né? Fez o PIX aí no valor de R$ 2.050,00. Na sequência, mais um outro representante pediu para que ele fizesse outro PIX no valor de R$ 1.200,00, que seria a taxa Selic, né? Para que o empréstimo fosse efetuado. Ele acabou fazendo mais uma vez, né? O PIX no valor de R$ 3.200,00. E aí, Ana, no total, R$ 5.250,00 para as duas contas, né? Uma para a conta diferente acreditando que essas pessoas seriam representantes aí da financeira e até o momento ele não recebeu o empréstimo, viu? Ele procurou aí a delegacia para fazer aí o boletim de ocorrência que ele acabou caindo infelizmente num golpe. Ele deixou com a polícia militar aí os dados, né? Das duas pessoas que ele efetuou esse PIX aí para a polícia tentar identificar aí esse pessoal que vem aplicando o golpe. é golpe em cima de golpe aí, infelizmente tomou um prejuízo aí de R$ 5.250,00 por estelionatários que estão fazendo vítimas não só em Transagoas mas também em todo o Brasil. Ana Cristina. Exatamente, Albert Silva. Golpe em cima de golpe, né? Todo dia a gente fala de golpe. Todo dia tem uma pessoa perdendo dinheiro, hein? Até quando que as pessoas vão continuar caindo, acreditando nesses golpistas e perdendo dinheiro, hein? Sete horas e dezesseis minutos, sete e dezesseis agora olha só, gente ontem aconteceu a primeira sessão do ano na Câmara Municipal de Três Lagoas a sessão ela foi marcada pela devolução de 11 milhões de reais do Legislativo para o Executivo A abertura dos trabalhos do Legislativo 2023 aconteceu nesta terça-feira com a realização de uma sessão solene que contou com a presença do prefeito Ângelo Guerreiro do PSDB Durante a sessão três secretários da Prefeitura usaram a tribuna para explanar as principais ações realizadas em 2022 e das metas previstas para este ano A secretária de Saúde Elaine Fúrio foi a primeira a usar a tribuna destacando os investimentos nesta área citou, por exemplo, que no ano passado foram mais de quatro mil cirurgias eletivas realizadas Foi um dos pontos onde nós avaliamos como de maior importância devido à demanda que nós tínhamos de pacientes aguardando Então nós tivemos um aumento somente no ano passado de 266% no número de cirurgias eletivas Ainda segundo Elaine Fúrio em 2022 houve muitos avanços na área da saúde Nós tivemos muito muito trabalho mesmo no ano passado mesmo com toda dificuldade com todas as filas que nós tínhamos não somente de cirurgias mas também de consultas exames procedimentos Nós também conseguimos avançar Ana Isso é muito importante dizer Nós conseguimos abrir serviços Nós conseguimos fortalecer nossa rede Nós conseguimos aumentar também o número de consultas exames procedimentos Conseguimos também inaugurar unidades Então assim foi um ano realmente de muito trabalho E para 2023 a secretária de saúde destaca o que está previsto Esse ano também será um ano de muito trabalho A gente já iniciou com uma renovação de frota do SAMU Nós já fizemos a entrega de uma ambulância Tem mais duas novas viaturas vindo somente para o SAMU Outras ambulâncias também para a cidade como um todo Temos construções Nós temos reformas Nós temos projeto de encolheramento fortalecimento da rede Nós temos muito trabalho pela frente A secretária de assistência social Vera Helena também fez um balanço das ações realizadas pela pasta com destaque para os serviços ofertados principalmente as pessoas mais carentes Destacou ainda os cursos profissionalizantes que a secretaria tem oferecido Uma secretaria com tanta responsabilidade de onde nós cuidamos Desde a criança que está na barriga da mãe A criança adolescente os jovens as pessoas em situação de rua até os idosos O secretário de infraestrutura Osmar Dias também usou a tribuna da Câmara para falar dos investimentos em obras de drenagem e pavimentação entre outras Ainda durante a sessão famílias que ocuparam uma área da prefeitura no bairro São João sob a alegação de não terem condições de pagar aluguel compareceram ao plenário com faixas e cartazes para protestar e pedir o apoio do legislativo e do executivo para resolver esse impasse para que as famílias consigam uma moradia O prefeito Ângelo Guerreiro usou a tribuna destacou as ações do executivo e falou também em relação à moradia de acordo com ele é preciso aguardar É um dever que cada um de nós estamos indo em busca de mais e mais recursos e dizer esperar a vocês que estão aí esperando a habitação esperar o governo federal a poder se posicionar talvez esse ano não talvez esse ano vai trabalhar num projeto de habitação e aí o ano que vem dá sequência e o município a partir do momento que tivermos que tanto é que foi já desenvolvido todo o plano habitacional da agora para a frente que se inspirou com 10 anos por conta que o município de Três da Goa já tinha inspirado a sua conta perante ao governo federal quando assim construiu que muitos talvez até com todo o respeito pleiteiam a casa quando aqui 60 dias 90 dias já vendeu já vendeu como nós temos diversos lugares aí e como talvez nós temos pessoas que aqui estão que realmente precisam mas tem outros oportunistas que tem carlão que tem casa não está no nome deles e estão lá atrapalhando quem realmente precisa então isso é uma grande realidade não é que os vereadores e prefeitos não querem atender não é isso então nós estamos aqui para podermos darmos continuidade com o nosso trabalho durante a sessão os vereadores entregaram cheque simbólico no valor de 11 milhões de reais fruto de economia do legislativo da última legislatura o presidente da câmara Cassiano Maia disse que o recurso é fruto de boa gestão e anunciou o projeto câmara nos bairros iniciaremos ainda esse ano o projeto de câmara nos bairros onde levaremos bimestralmente a câmara até os bairros da nossa cidade querida senhor prefeito e nobres pares ir até aonde as pessoas estão e ouvi-las é sem dúvida a melhor forma de conhecer e planejar as ações futuras esses são alguns projetos emblemáticos que já estão em andamento que de forma alguma comprometeram a economia de recursos do Odessa como disse graças ao empenho de todos os vereadores e vereadoras dessa casa de leis e graças a uma gestão responsável competente e eficiente que no término de 2022 passamos ao executivo municipal o valor economizado de mais de 11 milhões e 340 mil reais e repito sem comprometer a gestão e funcionamento desta casa sem deixar a desejar nada à população que é atendida diariamente por cada um de nós vereadores senhor prefeito que esses quase 11 milhões e meio devolvidos reflitam em obras de infraestrutura necessárias e urgentes e para garantir melhorias nos serviços ofertados ao nosso povo até então ontem a primeira sessão do legislativo de três lagoas neste ano com destaque para esta devolução de 11 milhões de reais que o legislativo fez para o executivo este recurso segundo o presidente da câmara será aplicado foi sugerido que o prefeito aplique este valor na elaboração de projetos para a pavimentação de estradas vicinais que dão acesso aos anjos esse recurso será utilizado na elaboração de projetos ainda e para posterior pavimentação se a prefeitura conseguir recursos e também será aplicado este valor na construção de uma pista de caminhada no entorno da segunda lagoa bem como para a construção de um centro multiusos de um centro de eventos que será construído ao lado do balneário municipal já foi feita até a desapropriação de uma área ali nas proximidades do balneário na avenida Jamil Jorge Salomão e esse centro de evento será construído no local 7 horas e 24 minutos 7h24 vamos ao vivo agora para a capital vamos com a participação do Gerson Vassoff que tem informações para a gente sobre capacitação dos profissionais da saúde mas antes da gente falar dessa capacitação Gerson eu queria saber como que está o tempo aí na capital em Campo Grande a chuvarada deu uma trégua aí na capital ou não? Bom dia para você Bom dia para você Ana e também para toda a nossa audiência olha por enquanto hoje ainda não choveu viu aqui em Campo Grande agora é 24 graus ontem a chuva apareceu por aqui mas hoje ela ainda não deu as caras mas talvez aí tem previsão para a tarde uma chuva aí a previsão diz né a chuva pode chegar a qualquer momento então a gente não sabe o horário certinho mas vamos esperar por enquanto tá certo aqui em Três Lagoas hoje o sol apareceu mas a qualquer momento também tem previsão de pancadas de chuva mas Gerson a gente fala agora de capacitação os profissionais da saúde aí estão recebendo capacitação? Exatamente Ana com o objetivo de habilitar esses profissionais da saúde a Secretaria de Estado e de Saúde aqui de Mato Grosso do Sul por meio do projeto Bem Nascer MS oferece o curso de capacitação de aplicação em ultrassom participam no treinamento médicos ultrassonografistas e enfermeiros dos 79 municípios do Estado o curso ocorre no auditório Jacarandá do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul aqui na capital nos períodos matutino e vespertino dos dias 6 a 9 e dia 20 de fevereiro a capacitação ela vai abordar aí desde o conceito de ultrassonografia como o equipamento funciona a formação da imagem resolução e entre outros aspectos importantes para esse exame o curso é ministrado pela empresa fornecedora do equipamento o projeto esse projeto que está ofertando esse curso para todos os profissionais aqui de Mato Grosso do Sul o Bem Nascer MS é uma iniciativa do governo do Estado para redução da mortalidade materna infantil em Mato Grosso do Sul e como eu disse as aulas então vão até o dia 20 de fevereiro aqui na capital Ana tá certo Gerson obrigada pela tua participação ótimo dia para vocês da CBN em Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7h26 vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações daqui a pouquinho a gente vai trazer vagas de emprego oportunidades e vamos falar de obras também viu gente vamos falar aí ainda sobre os transtornos provocados pelas chuvas sobre essa falta de infraestrutura mas tem notícias boas também em relação a algumas obras tão esperadas para a cidade já já a gente traz os detalhes Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpico Mancini 3565 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo Pra participar é muito simples Passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado Trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada Vença a dengue sem zum 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 Coloque areia no pratinho das plantas Cubra a caixa d'água Limpe as calhas É papo 1 Governo de Mato Grosso do Sul Fazer bem feito para fazer dar certo RCN Notícias Agora 7 horas e 30 minutos quero falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliador onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde Afinal de contas são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todo todos os dias tem também o centro de especialidades médicas onde você encontra médicos especialistas uma equipe multidisciplinar à sua disposição sempre oferecendo o melhor tratamento e são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 104 anos sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana? 7 horas e 31 minutos vamos ao vivo agora com o Albert Silva o Albert chega agora trazendo as oportunidades de emprego para esta quarta-feira Oi Albert quais são as oportunidades da Casa do Trabalhador? Olha Ana são 64 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho como ajudante de carvoaria ajudante de obras atendente de lanchonete tem atendente de padaria auxiliar de cozinha auxiliar de escritório tem também auxiliar de limpeza auxiliar de mecânico automotivo caseiro cozinheiro geral fiscal de piso jardineiro tem mecânico de veículos motorista entregador operador de empilhadeira pedreiro são 10 oportunidades recepcionista de hotel e repositor em supermercados são várias vagas 64 oportunidades para o dia de hoje você pode ir na rua Munir Tomé número 86 no centro aqui em Traslagoas tem o telefone que você pode tirar todas as informações todas as suas dúvidas que é o 3929-1938 lá atende das 7 da manhã até as 5 horas da tarde e tem o aplicativo da Funtrab viu o aplicativo da Funtrab que é o aplicativo MS Contrata Mais que dá mais mobilidade mais agilidade para você ficar por dentro saber aí todas as vagas e também marcar um horário para ir até a casa do trabalhador com o horário certinho agendado para chegar lá não pegar fila e tirar todas as suas dúvidas então as oportunidades são essas 64 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho dá um pulinho lá na casa do trabalhador com a Munir Tomé número 86 no centro de Traslagoas Ana Cristina muito obrigada Albert 7h32 agora 7h32min e Traslagoas é a terceira cidade de Mato Grosso do Sul uma das mais importantes terceira cidade de Mato Grosso do Sul mais populosa uma das cidades mais importantes no estado a cidade que lidera o ranking de exportações aqui em Mato Grosso do Sul só que é uma cidade que chega com uma arrecadação de 1 bilhão de reais mas com inúmeros problemas a arrecadação do município em 2022 ultrapassou 1 bilhão de reais e em que pese tudo isso todos esses pontos positivos Três Lagoas ainda dispõem de inúmeros problemas entre eles a falta de infraestrutura Dona Maria sabe bem os problemas ocasionados pelas chuvas ela mora há 20 anos no Jardim Oiti a rua da casa dela fica toda alagada e dificulta até sair de casa até na igreja aqui de frente quase de frente com a minha casa eu não posso ir ontem mesmo eu não fui na igreja porque estava tudo cheio de água e para as crianças irem para a escola não tem jeito as crianças falta da escola tem vez por causa de falta de a terra certinha alaga tudo aqui alaga tudo já entrou água até dentro de casa vocês tiveram até que fazer uma calçada mais alta aqui na casa teve teve fazer está de prova que é a calçadinha aqui na frente alagava tudo alagava tudo as intensas chuvas que atingiram três lagoas em janeiro e nos primeiros dias de fevereiro tem deixado evidente a falta de infraestrutura nos bairros da cidade ruas alagadas enxurradas abrindo crateras nas vias públicas e moradores enfrentando dificuldades em bairros que não dispõe de asfalto e drenagem para captação de águas pluviais a expansão da cidade com a abertura de novos loteamentos sem infraestrutura foi a causa apontada pelo secretário de infraestrutura Osmar Dias para a dificuldade do poder público conseguir investir e resolver todos os problemas da falta de infraestrutura na cidade no passado conforme o secretário autorizou-se loteamento sem a exigência de infraestrutura básica culminando em uma série de problemas hoje exemplos são bairros que não tem asfalto drenagem e nem esgoto atualmente o plano diretor não permite novos loteamentos sem asfalto esgoto iluminação pública e se necessário drenagem um dos fatores que vem agregando que está agregando ainda é o fato do crescimento de três lagoas agora que a gente tem um plano diretor que ampara bem essa conduta que a gente consegue enxergar os bairros que estão aumentando os loteamentos novos e tudo dentro do plano diretor a gente consegue controlar a parte de drenagem as pavimentações igual o prefeito explanou que no passado eles não faziam o uso da proibição das calçadas que tem que ter a área permeável fazendo com que todo esse fluxo de água vá para o pavimento consequentemente aumentando o fluxo de água no pavimento vindo a deteriorar alagamento mas enfim hoje três lagoas continua crescendo queremos que cresça mais de uma forma organizada também três lagoas dispõem de pontos críticos nesse período de chuva entre eles os bairros Jardim Violetas Vila Verde Vila Aro Parque São Carlos Vila Maria Jardim Eldorado Jardim das Acácias Jardim Oiti Vila Nova Alvorada e Vila Alegre são algumas regiões carentes de infraestrutura em alguns casos as águas das chuvas chegam a invadir as residências transformando algumas vias em verdadeiro rio para resolver esses problemas é preciso investimentos em obras de macro drenagem para este ano a Secretaria de Infraestrutura tem um orçamento previsto no valor de 164 milhões de reais muitas obras conforme o secretário da pasta foram realizadas e outras estão em execução mas devido ao período de chuvas os serviços foram interrompidos um dos pontos considerados críticos em Três Lagoas é na Avenida Jari Mercante no bairro Jardim Alvorada de acordo com o secretário de infraestrutura a prefeitura já contratou a empresa que vai executar as obras de macro drenagem e pavimentação asfáltica e em breve será autorizada a ordem de serviço para o início das obras infelizmente não estamos do jeito que queríamos com as chuvas que não estão dando tréguas mas assim temos muitas obras agora no primeiro semestre já para estar dando o início obras essas aí de grande importância para a cidade de Três Lagoas que nem Jari Mercante quando eu citei que é uma obra importantíssima o prefeito falou que tem coisas mais importantes mas para a infraestrutura é uma obra de muita importância que é uma obra que vai digamos ali aliviar bem aquelas localidades ali porque são vários bairros que deságuam na Jari mas enfim temos a obra da Jari temos Vila Alegre Oiti Acácia Hortência Vila Aro enfim são vários e vários vários e vários bairros que serão contemplados com essas obras para resolver os problemas dos grandes alagamentos das regiões do Jardim das Violetas Vila Aro e Parque São Carlos a prefeitura contratou uma empresa para execução de obras de macro drenagem que é uma das etapas do projeto de infraestrutura para esta região da cidade digamos assim ela vai resolver o problema da drenagem em todos aqueles bairros que são adjacentes ali só que lembrando que a macro drenagem ela faz parte de um projeto ela não é o projeto final o projeto final é a drenagem e a pavimentação que estão vindo assim que finalizar esse projeto da macro drenagem é está aí então gente obras que estão previstas para a cidade inclusive ali para a Avenida Jari Mercante ontem o prefeito Ângelo Guerreiro inclusive ele esteve reunido com o governador Eduardo Riedel e também com o secretário da Casa Civil Eduardo Rocha tratando justamente sobre as obras ali para a região da Avenida Jari Mercante no Jardim Alvorada o prefeito inclusive fez um vídeo no momento em que esteve com o secretário e com o governador logo que terminou a sessão da Câmara o prefeito já foi para Campo Grande participar de uma audiência com o governador com o secretário vamos ouvir o que disse o prefeito Olá galera eu Ângelo Guerreiro nesta data do dia 7 de fevereiro olha quem está aqui ao meu lado nosso governador Eduardo Riedel nosso secretário da Casa Civil Eduardo Rocha estamos aqui já na tratativa para podermos transmitirmos uma boa notícia a família Três Lagoense que é a assinatura da primeira etapa da avenida Jari Mercante é isso governador? é isso prefeito Guerreiro um grande abraço a todos os amigos amigas de Três Lagoas saudade de vocês como tantos aí vou voltar aí agora junto com o nosso prefeito Eduardo Rocha para dar essa ordem de serviço e dar sequência Três Lagoas não pode parar o Mato Grosso do Sul não pode parar vamos em frente em breve estaremos em Três Lagoas um abraço a todos vocês um tchê 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 tchau obrigado muito obrigado nosso governador e nosso secretário e a toda a equipe do governo estamos juntos é tá então né o prefeito Ângelo Guerreiro ontem se reuniu com o governador com o secretário da Casa Civil para tratar justamente então das obras da Jari Mercante porque é uma obra que terá recursos né do município e também de contrapartida do governo do estado uma obra orçada em 40 milhões de reais o governo do estado vai custear boa parte destas obras e é por isso que está definindo-se a agenda do governador para estar aqui em Três Lagoas autorizando então o início dos serviços enfim né gente a Avenida Jari Mercante então ela será pavimentada vai ter essas obras de drenagem para resolver aí esses problemas dos alagamentos e consequentemente a tão sonhada pavimentação tão sonhado do asfalto a gente sabe dos transtornos que é nessa avenida moradores enfrentando dificuldades no período de seca tem um problema da poeira areia e no período da chuva é isso aí que a gente tem visto né lama enxurrada na avenida mas agora então muito em breve será autorizado o início das obras e vai ficar um projeto bem bacana pelo que a gente viu é uma avenida larga bem extensa e será toda pavimentada terá ciclovia um canteiro central a gente fica aguardando então a vinda né do governador Eduardo Riedel para autorizar junto com o prefeito o início dessas obras sete e quarenta e um agora sete horas e quarenta e um minutos falando ainda nessa chuvarada né nesses problemas aí o Diego Maia ele diz olha bom dia Ana moro duas quadras da escola do Parque São Carlos mas não vai ter como os meus filhos ir para a escola pois aqui na rua Saíde Abide está dias né desde dezembro na verdade intransitável a empresa que colocou a tubulação deixou uma bagunça na rua a Margarete Lopes diz olha sabemos da dificuldade mas isso vem de anos deixa eu ver aqui quem mais mandou recadinho para a gente falando sobre essa questão de ruas né muita gente reclamando ainda sobre os transtornos pessoal lá do Jardim das Violetas também reclamando né pedindo providências lá o Cláudio ele diz bom dia Ana o Cláudio Ramos né ele diz que mora no bairro Jardim Maristela e lá quando chove as ruas também ficam intransitáveis né diz que está horrível a situação das ruas obrigada viu Cláudio pela tua participação a Ricarda Maria também ela está pedindo para dar uma olhadinha na rua dos maçons lá no bairro Vila Alegre né Jardim Alvorada naquela região é crítica a situação também né quem mais mandou recadinho para a gente aqui o Ricardo Luiz também ele diz bom dia Ana bom dia os ouvintes uma excelente quarta-feira e que possamos ter coragem para compreender e entender o porquê os corações dos nossos políticos são tão difíceis de perdoar que seja o ano legislativo de muito trabalho mas muita compreensão na Câmara e no poder público né vamos continuar esperando dias melhores para os menos favorecidos é o Ricardo Luiz do bairro Quinta da Lagoa obrigada viu Ricardo pela audiência o Ricardo Luiz está sempre lá nas sessões da Câmara acompanhando os trabalhos isso é importante 7h43 vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações R.C.N. Notícias tu vai continuar gastando sola de sapato por aí a promoção só anda a pé quem quer do grupo R.C.N. de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo para participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já está concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras ótica especializada postos BR Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Bife Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o Grupo RCM Yeah, yeah, yeah Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521-4042 Vidro Box para quem leva qualidade a sério Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500 É, já são 25 anos olhando nos seus olhos de lá pra cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou muita coisa mudou Nossa Três Lagoas cresceu se desenvolveu O menino que jogava bola hoje dá aula na escola A menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica É, o tempo passa mas 25 anos não são o bastante Quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante Quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade TVCHD A TV de Três Lagoas há 25 anos com você TVCHD RZN Notícias RZN Notícias E olha só gente conforme divulgamos na semana passada os servidores públicos da prefeitura de Três Lagoas não aceitaram a proposta de reajuste salarial oferecido pela administração municipal eu conversei com o secretário de administração Jumar Tabone que falou sobre as negociações salariais entre a prefeitura e os dois sindicatos que representam os servidores Iniciamos as tratativas fizemos uma proposta para os dois sindicatos tanto para o SSPM quanto para o Sinted a proposta foi rejeitada em partes do Sinted para os administrativos foi rejeitada na Assembleia e do SSPM rejeitou a proposta toda eles rejeitaram a proposta toda querendo um ganho real já nos oficiaram para a necessidade de continuar as negociações lembrando que a gente já tinha a previsão de uma antecipação da data base do SSPM que era no mês de maio que era para março considerando que a gente ainda tem prazo então essas negociações as tratativas devem acontecer nos próximos dias até no próximo mês e do Sinted eu acredito que a gente deve voltar a falar com o Sinted nesse mês ainda Secretário o senhor acredita que não é possível conceder esse percentual da inflação que o sindicato dos servidores públicos administrativos está pleiteando? Como colocado e bem colocado pelo nosso prefeito hoje a questão da arrecadação de Três Lagoas versus a nossa despesa o que tem que se entender é o seguinte nós estamos num momento bem crítico nós estamos convocando concurso nós temos uma necessidade de convocar concurso estamos nesse momento refazendo o nosso plano de cargos e salários e com certeza esse plano de cargos deve propor uma reestruturação para alguns cargos e isso a gente entende a gente acredita na verdade que deverá ter algum impacto financeiro e considerando esses impactos a gente prefere ser cauteloso nas nossas decisões para que não tenhamos que voltar atrás ou então tirar o pé de uma situação que a gente já garantiu em relação a essas negociações o que o senhor destaca como avanço como importante para os servidores os servidores tem que entender que a proposta dada pelo prefeito ela já traz um índice muito acima da inflação aproveitamos o índice que foi proposto lá para a educação para os professores para o magistério que é de 21,74 e oferecemos repassamos esse índice para os servidores no Vale Alimentação que é um valor que se a gente for analisar muito alto importante destacar temos feito ao longo da gestão de 2017 até hoje considerando hoje a categoria dos professores eles já tem um salário o que a gente deu de reajuste nesse período é 170% superior à inflação e o restante do pessoal já está recebendo quase 33% acima da inflação então é um índice bastante considerável então já existe ganho real e o nosso prefeito como eu disse tem sido muito cauteloso com essa situação a nossa secretária de finanças deixa muito claro que a gente não quer ultrapassar o índice se é uma coisa que ela controla com mão de ferro e a gente não não quer ter esse problema então para isso nós temos cautela e vamos continuar com muita cautela nessa negociação esse reajuste vai impactar em quanto aí na folha? o reajuste ele sai como o prefeito falou hoje se a gente der esse reajuste hoje vai para os 456 milhões que ele falou fechamos a folha com cerca de 420 e já vamos para 456 milhões só com esse reajuste salarial não é preciso enxugar a folha secretário? na verdade a gente tem feito um trabalho que é a convocação do concurso quando a gente fez o concurso foi justamente com esse objetivo a prefeitura de Três Lagos tem crescido muito ou seja a cidade de Três Lagos tem crescido muito hoje já pelo IBGE pelos números do IBGE já ultrapassamos 130 mil habitantes e com isso o volume de servidores para atender essa população a demanda é muito grande estamos fazendo isso com bastante cuidado em algumas secretarias a gente até acredita que isso vai acontecer a gente deve enxugar algumas áreas hoje o município tem quantos servidores concursados e quantos convocados? hoje nós temos mais de 3 mil municípios de servidores concursados e cerca de 2 mil que são convocados e alguns contratados para atender a área da saúde que devem muitos deles ser substituídos agora com a demanda de convocação de concurso pela saúde 7 horas e 52 minutos agora 7h52 a gente fala agora sobre saúde mental ansiedade síndrome de pensamento acelerado medo são doenças que podem ser desenvolvidas no ambiente de trabalho por isso que é preciso cuidar aí das áreas emocionais e também né ter um acompanhamento com especialista receber orientação como fazer isso vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti sobre o assunto quem nunca teve um dia difícil no trabalho né mas e quando esse dia se torna uma semana um mês ou até mesmo um ano é importante traçar a diferença entre apenas um dia ruim e uma rotina de exaustão mental pensando nessa dificuldade que muitos sofrem no ambiente de trabalho tem muita gente contando que já foi vítima de situações assim já sim inclusive eu pedi demissão por causa de disputa de mesa assim de amigas de trabalho sabe sim já tive quantas vezes já fui pro banheiro chorar muitas vezes tanto é que eu pedi conta desse serviço sair porque já que ela mandava ali eu falei o que eu vou fazer aqui eu pedi conta e sair é já fiquei estressado já né e a gente batalha né começa a batalhar trabalhar aí vai chegando umas certas horas uns certos momentos você vai ficando estressado né por causa do serviço né ou por causa do encarregado né então a gente fica muito estressado no serviço aí então a gente chega no mesmo momento que pra não complicar mais as coisas a gente perde as contas e sai fora do serviço atendimento ao público é muito difícil não só o atendimento ao público às vezes os próprios colegas de trabalho assim ainda mais quando a gente é novo no serviço direto eu também tenho ansiedade então isso acaba atrapalhando já fui demitida por conta disso já fui chorar no banheiro já quis jogar tudo pro alto e ir embora é muito complicado o estresse no ambiente de trabalho é comum e para amenizar a situação é necessário ter um balanço em todas as áreas de nossas vidas lazer família trabalho amigos com equilíbrio é possível ter uma qualidade de vida maior a psicóloga Gesiane Miyashiro destaca quais são os primeiros sintomas que indicam que sua saúde mental e qualidade de vida estão sendo afetadas negativamente pelo seu ambiente de trabalho o nosso corpo ele dá sinais quando algo não está indo bem então sempre que algo foge do equilíbrio a gente sente sintomas físicos como dores de cabeça insônia ou vontade de dormir muito um desânimo aquela dificuldade de ir trabalhar é tudo mais difícil um estresse uma irritabilidade são os primeiros sinais os sinais físicos sempre que a gente perceber que algo não está legal é importante procurar ajuda o trabalhador precisa ter a habilidade e orientação para lidar com o estresse mas a empresa precisa disponibilizar ferramentas para que ele aprenda e consiga lidar com tais situações por isso é importante criar uma cultura de prevenção não apenas de remediação do problema é papel da empresa fazer essa ponte de olhar para os seus funcionários para os seus colaboradores geralmente quem faz esse trabalho é o RH é importante que a empresa tenha rodas de conversa divulgação de informações a respeito da saúde mental porque quando é algo físico quebrou o braço tem alguma doença física é algo mais concreto mais palpável já quando falamos em saúde mental é algo subjetivo é algo invisível e existe muito mito por trás disso então divulgar informações fazer rodas de conversa materiais informativos ter uma equipe mais acolhedora com os seus funcionários uma equipe mais próxima caso tenha qualquer sintoma de transtorno mental basta procurar uma unidade de saúde próxima de sua casa eles possuem terapeutas de referência que fazem parte da rede de atenção piscosocial ou o CAPS para darem início ao tratamento Poliana Sestari é enfermeira e explica como é realizado o trabalho no serviço de vigilância e saúde do trabalhador de Três Lagoas quando chegam para nós as notificações a gente consegue fazer um rastreio quais são as principais profissões os locais onde essas pessoas estão trabalhando e aí a gente consegue desenvolver ações nesses locais para essas determinadas profissões por exemplo com um trabalho preventivo para melhorar a qualidade de vida e no trabalho dessas pessoas 7 horas e 56 minutos 7h56 eu quero aqui agradecer também a audiência da Leonora Marques ela diz Ana hoje é meu aniversário quero dividir com vocês a minha felicidade alegria e saúde ô Leonora parabéns saúde felicidades que Deus te proteja feliz aniversário obrigado pela audiência 7h57 agora 7h57 gente ainda dá tempo viu para se matricular em um dos cursos em uma das aulas oferecidas pela diretoria de cultura da secretaria municipal de educação e cultura as inscrições encerram-se agora no dia 15 ou até o preenchimento das vagas para realizar a matrícula é necessário comparecer a diretoria de cultura com os seguintes documentos menores de idade RG ou certidão de nascimento do aluno RG do responsável comprovante de residência ou comprovante de matrícula escolar maiores de 18 anos de idade é necessário comprovante de residência e documento pessoal atenção para as vagas gente olha só tem vagas ainda para o curso de violão é no período noturno que acontece as aulas canto coral também no período noturno o calele no período da manhã e no período da tarde e teatro no período noturno então são os cursos que ainda tem vagas disponíveis para violão canto coral ukelele e teatro tá então se você se interessou quer matricular o teu filho ou você mesmo quer fazer um desses cursos pode procurar a diretoria de cultura que fica na avenida Rosário Congro ali na antiga estação ferroviária em frente a praça Ramstead onde está funcionando a diretoria de cultura 7h58 agora a gente fala sobre casos de covid viu gente porque a situação em relação a covid ela é preocupante Mato Grosso do Sul registrou aí 10 mortes e 1.377 casos de covid e 19 nos últimos 7 dias estes dados constam aí no boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde são 13 pessoas internadas devido a doença no estado 9 mortes foram registradas em Campo Grande e uma na cidade de Glória de Dourados a maioria das vítimas tinha mais de 65 anos e apresentavam comorbidades entre elas diabetes hipertensão doenças respiratórias e cardiovasculares em relação aos novos casos a capital lidera a lista com 794 ocorrências seguidas por três lagoas com 85 ocorrências 85 casos registrados de covid aí nesta semana de acordo com um boletim divulgado ontem Paranaíba com 52 casos Anastácio com 42 Iviema 39 Dourados 37 Aparecida do Tabuado 26 casos Fátima do Sul 26 Ponta Porã 24 7 quedas 16 casos ao todo 56 cidades registraram casos da doença e das 13 pessoas internadas 9 estão em leitos clínicos e 4 precisam de UTI cerca de 1.209 pessoas estão em isolamento domiciliar neste momento olha aí então a situação da covid Três Lagoas a segunda cidade no estado com mais casos de covid registrado agora neste início de ano 8 horas em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma excelente quarta-feira RCN Notícias